E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando por aqui para mais um episódio do nosso projeto Room Studio. Bão, compadre? Balsa! O que nós vamos cantar hoje? Hoje eu vou fazer um medalhizinho do Hugo e Guilherme. Simbora então, 06, puxa meu amigo. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Que eu não consigo te esquecer Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou então Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Estou fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Estou fazendo muita falta pra você Estou fazendo falta A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protegindo a solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno e chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera acalmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera O outono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal O outono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, também ativa os sininhos aí, deixa o seu comentário e dá essa sugestão de música pra gente estar gravando nas próximas semanas. Galera, um abração pra vocês, valeu! Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e não esquece de seguir as nossas redes sociais. Semana que vem tem mais!